Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim ensinar pra vocês como baixar vídeos do TikTok sem marcar d'água de graça, vamos lá? Primeiro vocês vão entrar no TikTok Escolher o vídeo que você quer baixar Clicar nos três pontinhos e copiar o link Depois de copiado, vocês vão abrir o navegador do seu celular Pode ser o Google, o Google Chrome ou até o Safari Aí vocês vão digitar como baixar TikTok sem marcar d'água Aí vocês vão clicar nesse primeiro link que se chama SnapTikApp Vocês vão ir em copiar link do TikTok aqui e colar o link que vocês copiaram Vocês vão ir em download e esperar carregar Depois disso vocês vão clicar em download server 2 Se quiserem ir nos três, acho que também dá certo Aí vai aparecer essa mensagem e vocês vão clicar em baixar Quando terminar o download, clica na setinha pra ver se realmente foi salvo E lá vai estar o vídeo de vocês É só vocês clicarem no vídeo Clicarem no quadradinho com a setinha E clicarem em salvar vídeo E prontinho Agora é só vocês irem na galeria E confirmar se o vídeo tá lá Viu como é fácil? Agora é só postar seu vídeo sem marcar d'água Em suas redes sociais Se vocês gostarem do vídeo Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal E ativar os sininhos e as notificações pra não perder nada Beijinhos, eu sou Juju Tchau, tchau Tchau Tchau